Música Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, declara-se a saída de visa para a gente, chefe de polícia, Gastão Piedade. Comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Rafaim participa a missa-celebração para a maior instituição FFDTL São Miguel Arcanjo Badalanen e a igreja-cadral dele quinta-semana informa que a parte-se é a promoção da divisa para a gente, chefe de polícia, Gastão Piedade, para que o resultado de investigação, que o membro refere à cometa de violação. A princípio da condição tem que você tem que ver com tudo, porque a gente tem que ver com tudo e que a gente tem que ver com tudo, e que a gente tem que ver com tudo e que ele tem que ver com tudo. Eu souberi ver com tudo, verão o problema, preocupação, se você conversa com tudo e que ele tem que ver com tudo, e a única coisa que temos é o serviço de informação. E a equipe conjunto é o outro. A Polícia Nacional é o serviço de informação. A polícia nacional é o destacado, o serviço nacional de informação. Nós o serviço de informação militar J2. O serviço de informação é o serviço de informação. A equipe conjunto é o serviço de informação. Agora, o processo é o processo. E a violação não é a consequência de violação. Quando lá, a promoção é o serviço. Quando o processo é o processo é o processo. E a violação não é a consequência. Quando lá é a violação, também é o diretor não é a promoção. Mas que não é, antes nem o vice-ministro do Interior ou o vice-ministro da Justiça, Haruka Onakarta, com o Comando Geral, atuamente a agente-cefe de Polícia Gastão Piedade, o senhor é cargo, também o governante não considera, a gente refere à indisciplina e à atuação. João Carlos Marito da Costa, GEMEN. Amém. 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 Amém.